Avenida Getúlio Vargas, próximo aqui ao bairro Planalto, a nossa equipe acompanha o resgate do pessoal do bombeiro militar. Um acidente entre uma motociclista e um automóvel que se encontra lá na frente. Pegaram a palavra aqui do Sargento Ribamar a respeito de como se encontra essa vítima que foi acidentada aqui na Getúlio Vargas. Está tranquila, Sargento? Está bem tranquila. A princípio, a vítima se encontra somente com as escoriações, mesmo superior e inferior. Como você viu, ela foi mobilizada agora. Vamos conduzi-la aí, o ar do Planalto. Guardo Planalto, no caso especificamente, parece que o esposo dela também faz parte do corpo do bombeiro. Não, no caso aqui, o cabo Faustino está na sua folga, passando pelo local, juntamente com a sua esposa, deparou com o acidente aí e prestou os primeiros socorros aí até a guarnição do bombeiro chegar no local. Ajuda muito, né? Com certeza. Tanto ele como qualquer pessoa na rua aí que tiver um conhecimento técnico específico, já ajuda bastante aí.